Música Salve galera, beleza? Estamos aqui no Pokémon Scarlet White E galera, como começou a Regulation D A nova série, eu vou tentar trazer bastante vídeo de batalha pra vocês Porque faz tempo que eu não faço batalhas aqui E eu quero voltar a fazer bastante batalhas Então, eu quero tentar Ó, vai ter algumas terras aqui que eu quero mudar E eu quero pôr uns terras, alguns pokémons Pra gente poder usar nas batalhas Então eu vou usar esse Londro Shine que eu tenho aqui É... eu vou trocar o terra dele de ground pra um terra voador Pra poder bater o voador Então eu vou usar terra dele de voador Beleza, Londro e terra voador Aí, deixa eu mostrar pra vocês Tô aqui na cidade de medalha, tá galera? Pra você trocar o terra Então, voltou pra terra do voador O Gerards, eu vou pôr um terra ground Sempre é bom terra, um Gerards com terra ground Deixa eu ver aqui Opa, peraí, não Não, 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 peraí Esse eu tenho também, né, galera? Tem que ter os... Aqui, ó, terra ground Você tem que ter, tá? É... Pra poder mudar Então eu coloquei aqui Ground Os chart Esse tem que ter o chart pra poder mudar Então beleza, mudei É... agora... Derive Dark Tô pensando... Eu acho que eu vou manter dark, né? Porque eu acho que bate bem Ou não Ou eu troco pra... Terra blast, eu não sei se vale a pena Ah, tá, já sei, já sei, já sei o que eu vou pôr aqui nele Já sei Eu vou pôr... Opa, calma Vou pôr terra fogo nele Com terra... Com... Com... Isso Terra fogo E ele bate com terra blast com fogo Dark E voador Então ele já tem... Pode bater três vezes O Oshifu Ele é terra... Lutador e água É um Oshifu de água É... eu vou colocar terra... Terra metal nele Terra steel, na verdade Deixa eu ver aqui, peraí Se eu tenho, né, também Ô, meu Deus Cara Vamos, aí Terra steel, cadê? Aqui, Terra steel Beleza Beleza Agora O Tondros Pensando aqui Se eu troco o terra dele Ele é um terra Elétrico Se eu vou dar volt switch nele Acho que eu vou montar o elétrico Esse regelex Eu vou trocar ele Para um terra drama Terra drama ou terra manual Não sei Terra dragão Bom, posso usar o terra água Na verdade, né E aí eu coloco o terra blast de água E aí vai bater bem também Bem legal Pronto Troquei Agora deixa eu pensar aqui, galera O que mais eu quero trocar Gingers Underpulse Ah, Terra dark O que você consegue pôr Terra dark nesse ganger Vamos ver se eu tenho Terra dark Não tenho Não tenho Terra dark Que droga Oxe, não adianta Psico Acho que não sei se vale a pena Vale a pena Opa, eu tenho Terra normal Acho que não Eu prefiro Terra dark mesmo Pô, no ganger Deixa eu ver o que mais Tem mais aqui que pode mudar Esse eu vou manter Meu chifo é de água, né Ele tem água e lutador Terra steel Lutador e dark Eu acho que eu vou trocar esse chifo aqui pra dark Não sei se eu tenho ainda Deixa eu ver Acho que eu não tenho Não Tá, eu tenho um fada Deixa eu ver quem mais que pode entrar aqui Que eu posso fazer alguma coisa Se é o voltador eu vou colocar o talo whip nele Vou dar uns movimentos interessantes Ah tá, eu tenho o dragon, o regidrago O regidrago O regidrago Acho que eu vou deixar de fogo mesmo Regidrago Dago angel, fokinish Vou colocar Terra fada nesse bicho Pera aí Opa, opa Opa Vou pôr um terra fada Pôr terra fada no regidrago Pera aí O regidrago Pera aí Pera aí Tá no battle team Não posso selecionar ele Que pena Hum Deixa eu ver se eu tenho outro pra mudar aqui Tem o meu shiny Shining Shining Grisnow Eu faço isso depois eu vou ver aqui certinho Dark push, net plot freight pra Perluft Bom, vou pensar aqui nesse aí Se vale a pena pra alguma Terra diferente Bom, galera, é isso mesmo É só pra mostrar pra vocês Ritran Ritran Vestiu o fogo Acho que o fogo é legal pra ele também Não sei Esse aqui eu vou manter Esse Londres Esse aqui já tem Esse aqui é o Teragrond já Bom, é isso, galera Palker Bom, é isso, galera Só pra testar mesmo Pra mostrar pra vocês Trocando aqui E é isso aí Beleza, bora ver o negócio aqui agora Vamos testar alguma coisa na amiga Tá, auxílio Teragrond 349 de ataque Deixa eu ver qual dos Gerards tá melhor Pra me usar Deixa eu pensar aqui Esse Gerards Ele tem 349 também 287 de speech Esse Também Os dois estão Os dois estão Na verdade, eu acho que eu vou Vou usar ele Ele já tá com o esquema do Terra, tudo Tá, aqui eu vou trocar aqui Pro Um coisa Bom, ele tá bem empado Aqui também Fox 7, tudo bonitinho Magster Talvez Aqui eu troque Ó, uma montanha, né Põe um Tally Whip nele E usa um fogo de Witch Né E o Coisa tá bom aqui também Depois eu até uso ele também Na batalha pra testar Ó, é isso, galera É isso Vamos brincar Vamos brincar Vamos ver É, vamos ver como que a gente vai se encontrar Deixa eu achar aqui Deixa eu ver se eu tenho Uma TM pra pôr esse Esse Tandros ali Que eu quero usar ele Hum Ah, na verdade eu acho que eu vou trocar É É, na verdade eu acho que eu vou trocar, hein Vamos usar o Arcanine no lugar Vou usar o Landeros ali Beleza Vou usar o Landeros Por enquanto Depois eu uso mais Vamos ver É Ih, essa ability patch aqui Será que dá pra trocar? Não dá Acho que eu vou usar o Hearthstone aqui nele Pra bater com o Rock Slide Né É Agora Deixa eu só ver o negócio aqui do O Regelec Zap Cannon Na verdade eu acho que eu vou até trocar ele Ele tá batendo bem em ataque Acho que eu vou usar o Extreme Speed nele Vou usar o Extreme Speed ou Explode Qualquer coisa Vou usar um Sua de um ataque elétrico bom E um Protético Deixa eu ver aqui galera também O que mais galera O que eu posso fazer aqui Com esse Hegelec Não sei se eu tenho o TM suficiente pra upar ele Eu acho que eu tô indo toda hora aqui Deixa eu ver aqui galera TM Bom O que que eu posso Ah, Thunderfung Não Agora eu posso O que que eu posso usar No meu Hegelec Preciso colocar o Movinho no Hegelec aqui Ó, o Bot Switch Putz, pego até um Vai ter que ser nele 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 O Bot Switch pra aqui Não é porque ele é um Atacante elétrico muito forte Então eu acho que tem que ser nele Com o Bot Switch Na verdade eu preciso de proteção Mas eu acho que eu não vou ter Não vou ter Não vou ter o proteção aqui Tá Beleza, agora aqui É, tá o Whip também Não, depois eu vou pôr no outros Calma aí Pegando Tá Cadê o Terra Blast Bom, Terra Blast que eu vou pôr nele Pra ele bater bem no ataque voador Aí vai ter que grondo E É isso É, aqui também Aqui já tem Já tem, né Terra Blast já tem Então acho que é isso, galera Ó Esse com Terra Blast Esse tá bom Terra Blast com Movo de fogo ali Pra causar Esse aqui também Fox 7 More Googles E aqui ele bate com Movo de De água Então, é Depois eu vou pôr o Terra Blast nele também Vou pô Vou pôr o Terra Blast Na verdade Pronto E aí Aqui ele tem proteção Aqui Vai ser interessante, galera Deixa eu só trocar aqui Os itens Esse aqui Vou dar pra ele Pra ele bater no Ground Então, Ground Dark Só falta um Elétrico Aqui Deixa eu ver onde tá Meu item Elétrico Agora É, mas Galera, ainda tá aqui Ó Ainda vou usar eles Na coisa, né Só um teste, tá Então Deixa eu só achar aqui Onde tá o Elétrico Agora, galera Porque vai ser difícil Achar aqui Agora Onde eu deixei Deixa eu ver Se eu acho aqui Ixi, galera Será que eu não vou achar Meu item Elétrico Vai ser bom, não Preciso de mais Ah, tá Tem isso aqui, ó Ah, não Mas isso aqui Ah, não Ah, mas é físico Que ele vai bater Vai ser o Magnetic Eu não lembro se eu tinha Deixa eu ver Deixa eu ver Se não, eu vou ver isso aqui mesmo Vamos ver Vou tentar achar aqui, galera Que eu não lembro Original Blackface, Churko E esse supergelê Palafim também é legal usar, hein Ah Minha churros O Visão Deixa eu ver O que esse Visão faz mesmo Acho que Ah, ela aumenta O ataque especial Eu acho que Eu tô achando Que eu não Ah, pode ser esse aqui também Aumento crítico Não, eu não vou ficar caçando muito não Se eu não achar Tá Vou usar esses itens aqui E vamos Opa Opa, galera Eu tô errado Bosto crítico Pronto Acho que é isso, galera Vou brincar Vamos brincar um pouco Vamos brincar um pouco ali no VGC E vamos ver Que a medida vai sair Vamos lá Beleza Marry Stadium Ranqueadas Vamos ver, galera Vamos ver Será que Será que a gente consegue, galera De alguma coisa Vamos ver aqui Vixe, galera Vamos procurar o primeiro aqui E a gente ver Como que a gente vai se sair Achamos o primeiro Um japonês Só os bicho brabo Vou começar com ele E ele Com certeza Acho que eu vou entrar com o Arcanine Aqui Eu acho que eu consigo Entrar com o Arcanine Ah, não Beleza Melhor Acho que aqui eu consigo Será que eu consigo entrar com o Montres Aqui Usar o Tera Blast de fogo Pra bater Talvez Acho que sim E esse ground Acho que também Acho que sim Vamos ver, galera Tá vendo Tá entendendo Mas vamos ver Vamos ver Quem sabe a gente ganha, né, galera Não sei tão bom no BGC Mas é bom praticar Vixe, já fiz dois Já que ele vai usar proteção ali Vou usar o slide E vou usar o Switch Já bateu Nossa, já levou Isso é louco Vou usar o Motres Beleza Vamos lá Box slide Quem sabe dá um flint Errou Ah Ele usou o Airquake Não acredito, mano Tá de brincadeira Ele usou o Airquake Nossa Que sorte Aí vai Beleza Acho que aqui dá Ó Aqui Eu vou usar proteção E aqui Ó Peraí que eu vi aqui um negócio Super efetivo Inafetivo Souza Terra Blast Fire Blast E nesse Água Leicórdica Eu vou aí Dação Vamos ver Aqui Bora de Terra Fire Essa bicha é brava Proteção Para Terra Blast Mateu Mas vou Ah, moleque Ha, ha Olha, sim Low Kick Beleza Tranquilo Pensa que ele ia usar ataque de Que ele é Dark, né Se lasco Deixa eu trocar aqui Pro Gerards E vou continuar com Terra Blast Nesse Pra me ver se eu levo E aí Já era Já era Vamos ver se eu levo Esse Que ele vai fazer Aqui Mulher Ninja Terra Poison Perfeito Perfeito É o Poison do Poison do evento, mano Eu tenho Esse grande no evento Eu tenho ele Mas beleza Vai tomar um fogo Aí no passarinho dele Já era Nossa, não levou Mesmo assim Então beleza Beleza O Poison do evento É o Poison do evento Acho que eu aguento Aguentei Fiquei envenenado Putz Perker Aumentando Deathblade Aumentei Bom Aqui o Montrose Mas já era Então vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Eu vou usar Airquake Eu acho Que o Montrose Ainda é mais rápido E se não for Aí não Peraí 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 Deixa eu usar Crunch E Deixa eu usar Harnkane Ah não Acho que isso aqui Pronto Ele bate nos dois Pronto Ah ele é mais rápido Do que o Montrose Não sei que não era Ah isso Garoto Levou Tirou muito dano E agora eu vou dar Crunch E aí já era Ah Daí Que batalha top E eu pensei Que eu ia perder Galera Eu já pensei Certeza Nossa Que batalha monstra Gostei 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 Bom Na primeira Primeira Só né Galera Bom Vou fazer Só acho que Mais uma Eu já tenho O vídeo já está Muito longo Pra vocês Aí Vou só fazer Mais uma Continuar Batalhando Beleza Vamos continuar Só mais uma Tá E aí Depois a gente vê Pelo menos a gente começou O PGC Aí No Reco-Alexandre Vamos ver Aqui no próximo Mano Funcionou muito bem Ali o Tera Do Montrose Gostei Bom Aqui Tem dois Dark Dois Dark Aqui Acho que agora Já está na hora Do Shifu Aqui Talvez O Arcanine Ou Montres Mesmo Acho que Montres Aqui Ainda Ainda dá Para brincar O Geiradus Talvez o Geiradus Também Acho que Ainda continua Regelec Não sei Se o Regelec O Arcanine Né Arcanine Não sei Se o Arcanine Vai Tô pensando O Regelec Galera Acho que vai Vamos ver Ele Tá com O Reveal Ali Tem Hidration Também Que é um Pocionalmente Chatinho Assim Que se lidar Então Vamos ver Vamos ver Se a gente Vai conseguir Passar Dessa Segunda Vitória E aí Vai Flere Então Aqui Beleza Eu acho Que eu vou Usar Isso Acho que Eu já Vou 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 Terajama Acho que Eu vou Dar um Let's Plot Vamos ver Fério Teranormal Tá Proteção Também Beleza Fake out Beleza Deixa eu Bufar Ótimo Tá Bom Tá Então Agora Aqui Galera É o Seguinte Eu vou Usar Close Combat E eu Vou Usar O Tera E vou Tentar Levar Esse Vai Aqui Vamos Ver Ice Charge Boa Tera Blast Nossa Ele tem O Fox Sesh Usar Close Combat Beleza Levou Ótimo Vamos ver O que ele vai Fazer Aqui Quem Venceu O próximo Espion Tá Tá Aqui Eu vou Trocar Tá Não Sei Se Vale A Pena Manter Ali Então Já Que Ele Jogou O Espion Ali Ele Vai Se Lascar Porque Eu Vou Usar Esse Ataque Aqui E Vai Levar Os Dois Aqui De Uma Vez Vamos Ver Se Ele Usa Proteção Colocar O Shifu Colocar O Gerardus Aqui Como Baixou Um Pouca Defesa Vai Que Ele Usa Algum Ataque E Vai Ali Prejudica O Gerardus Então Vou Trocar Night Lash Olha lá Beleza Aguentou Um Burt Uma Perseker Então Tô Com mais Esse Ataque Ainda Eles Up Psych No Gerardus Olha lá Tá vendo Que ele Ia levar O Shifu Ainda bem Que eu Troquei Agora Vai Levar Os Dois Levou Perfeita 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 Estrada Ele Tá Ok Nespion Beleza Bom Agora Ele já tem Gratio Mesmo E Aqui O Park Headquake É Uma Bula Né Bom Aqui Eu Vou Dar Um Waterfall Só Acordar Mesmo Ixi Nenhum Ataque É bom Na verdade Vou usar A Arcane Errou Ih Caramba Agora Lascou Vou Dar Um Flint Pelo Menos Dá Um Flint Eita Lascou Muito Tá Então Ah Vou Usar De Novo E Vou Usar Um Terra Blast Aqui Era fogo Vai que vai Pra tirar a vida dele mesmo Arrancou Tirou até bem Deu crítico ainda Ótimo Só podia dar um Flint Nesse Nesse Waterfall Surf Tá bom Vai levar os dois Mas não tem problema Já tá com pouca vida E eu tenho uma Surpresinha O Rush Pode ser esquerda E o Headlack é esquerda E o A direita Então bora E aqui ó Extremo speed Sem dó Sem piedade E aqui Close Combat Bora Só vai Já era Aí Garoto Ganhamos a segunda Partida Galera Muito boa Já foi pra testar Aí E deu certo Muito bom Gostei E aí Ganhamos a segunda Partida É isso aí Ganhamos a segunda Partida Galera Bom Não vou continuar Depois a gente Continua na próxima Partida Mas Nossa Já ganhamos Bastante coisa Bastante pontos Ali Talvez a gente Consiga rank 2 É Vou mostrar pra vocês Agora Mas tá tudo certo Então tá ótimo Galera É isso aí Espero que tenha gostado Então Tamo junto Aí galerinha Até a próxima Partida Valeu E falou